Os turistas estão em atraso. Eu vou te confiar em todos os inimigos. Os turistas estão em atraso. Eu vou te confiar em todos os inimigos. O inimigo é inestável. O que é que o nosso turista está em atraso? O inimigo está em atraso. Você não vai ficar em um inimigo. Você não vai ficar em um inimigo. Ah, não. Até clipei aqui. Olha isso, pô. Mano, o cara ficou com um de vida. Um de vida. Ó. Armei. Olha isso, olha isso. Ó, o cara ficou com um de vida, ó. Um de HP, pô. Um. Um. Não cabe medo do negócio desse não. Olha isso, pô. Meu Deus, velho. É porque eu não ganhei esse jogo mesmo, não. A culpa do Inblama tá correta, velho. O Inblama tá com 48, eu acho. Se tivesse 49, teria matado. Meu Deus, velho.